Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e com muita saúde. Vamos iniciar mais uma aula de história. Vamos lá? Vai lá no teu livro de história na página 2 e nós vamos ver um assunto muito legal em família. É a nossa unidade 5. Vamos lá? Bom, aqui no nosso livro, aberto assim, nós podemos observar essa imagem linda de famílias, não é verdade? Aqui nós temos um pedaço da família e aqui o outro pedaço. Aqui a gente pode ver o vovô na cadeira, não é? Do papai. Uma criança, que é a netinha dele. Aqui, ó, o cachorro dormindo bem preguiçoso, não é? Aqui nós vemos o papai, a vovó, a mamãe. Aqui também tem um outro adulto, que eu creio que deve ser a tia. Olha, aqui duas crianças brincando, que devem ser irmãos. E aqui tem um gatinho, ó, que o papai tá segurando, tá vendo? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Essa é uma imagem de uma família. Mas a minha família pode ser diferente, a sua família pode ser diferente. Cada família é de um jeito, certo? Então, aqui embaixo nós temos algumas perguntas pra fazer. O que é que é essa ilustração, tanto da página 2 como da página 3? O que é que ela nos mostra? Uma família que tem vó, não é? Que tem vó, tem mãe, tem tia, ou uma irmãzinha mais velha, não é? Tem três irmãozinhos, tem uma criança aqui desse lado, na página 2 com o vovô, e tem duas crianças desse outro lado, jogando um joguinho. Tem um cachorro, tem um gato, tem o papai, não é? Tá todo mundo aqui em família, em uma sala. Na sua opinião, o que é uma família? A família é onde a gente convive, são as pessoas do nosso convívio, ou não. Porque pode ser que alguém da família esteja muito distante, mas ele continua sendo da nossa família, não é? São os nossos parentes, as pessoas que têm o mesmo tipo sanguíneo que nós, não é? E que fazem parte da nossa vida, da nossa história. Existe alguma semelhança dessa família do livro ser parecida ou igual a sua família? E quais são as diferenças que você percebe nessa família que a sua família não tem? Tá? Então, vamos lá. A família é o primeiro grupo de convivência de uma pessoa. Após o nascimento, a pessoa convive e aprende com os familiares ou com as pessoas próximas. Por isso, a família é muito importante para a formação de alguém. Então, nós vamos ler aqui junto comigo esse texto que fala das famílias. Tá bom? Vamos lá. Algumas famílias são grandes. Algumas famílias são pequenas. Em algumas famílias, todos são da mesma cor. Em algumas famílias, todos são de cores diferentes. Algumas famílias têm madrasta ou padrasto. E irmão postiço ou irmã postiça. Algumas famílias adotam filhos. Algumas famílias têm só pai ou só mãe. Nas famílias, todos podem ajudar uns aos outros a serem fortes. Há muitas maneiras diferentes de ser uma família. Sua família é especial, independentemente do tipo que ela é. Certo? A nossa família nos ajuda a ser forte. No momento que estamos passando por muitos problemas, é a família quem nos dá aquele apoio de irmão, de irmã, de mãe, de pai, de vó, de tios. Não é verdade? Então, esse texto aqui, ele é muito legal, porque a gente aprende muita coisa, não é? O padrasto é o marido da mamãe e a madrasta é a esposa do papai, certo? O irmão ou irmã postiça são aqueles irmãos que não são do nosso sangue, que não é da mesma mamãe ou do mesmo papai, mas que não deixa de ser irmãos. Eles são irmãos, sim. São irmãos do coração, não é verdade? A moradia é o principal espaço de convivência de cada família. Uma moradia, ela pode viver famílias grandes ou famílias pequenas. A sua família é grande ou é pequena? Conta aí pra tia, tá bom? Você vai desenhar aqui nessa página 5, um jogo rápido. Você vai desenhar a sua família, as pessoas do seu convívio que vivem com você e colocar os nomes de cada uma dessas figuras que você desenhar, certo? E depois você vai contornar as palavras que representam cada uma das pessoas que moram com você. Aí tem aqui, tem pai, mãe, vó, tio, vô, primos, irmãos. E você vai contornar as pessoas que moram com você, tá bom? Os parentes. Além de pais e irmãos, outras pessoas fazem parte da nossa família. Essas pessoas são nossos parentes. No texto a seguir, você vai ver o personagem Marcelo e ele conta quais são os membros da sua família. Vamos ler junto com ele? Eu ainda tenho um avô que é o pai do meu pai. E tenho um avô que é o pai da minha mãe. Eu tenho também um avó que é a mãe da minha mãe. E tenho uma avó que é a mãe do meu pai. Os irmãos do meu pai e da minha mãe são os meus tios. E os maridos e mulheres deles também são meus tios. Eu tenho uma porção de primos que são filhos dos meus tios. E os primos dos meus pais também são meus primos. Em segundo grau. E aí você vai ver uma família bem grande aqui embaixo, o desenho da família. Vou mostrar para vocês aqui. Eita, que família grande, né? Vamos lá. Aqui na página 7, você vai pintar de verde os quadros com as palavras que apresentam os parentes citados por Marcelo no texto. Certo? Aí tem sobrinhos, tios, avós, bisavô e primos. Você vai pintar de verde os quadrados que mostram os parentes que Marcelo citou no texto anterior. Tá certo? Complete as frases abaixo com os graus de parentesco de cada parente. O pai do seu pai é o que seu? Coloca aí. A mãe da sua mãe. Ela é o que sua? Seu, aí tem um traço, é irmão do seu pai ou de sua mãe. O que que ele é seu? Os filhos da sua tia ou do seu tio são seus? Aí você vai colocar, tá bom? Escreva a seguir o nome de um dos seus avós. Você vai colocar o nome de um dos seus avós aí nesse espaço e vai dizer de quem ele é pai. Se ele é pai da sua mãe ou se ele é pai do seu pai. Certo? Você tem tios e primos? Se tiver, registre o nome deles a seguir. Você vai colocar nessa linha aqui abaixo os nomes dos seus tios e dos seus primos. Tá bom? Se tiver. Também se não tiver, não precisa colocar nada. Tá certo? E aí finalizou a nossa aula. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Realizem as atividades e enviem para a Tia Riso a foto, tá bom? Qualquer dúvida, estarei disponível no WhatsApp. Beijão!